Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar com o projeto básico do Gradle, que a gente vai usar esse projeto como base para tudo que a gente for fazer a partir de agora. Eu também vou mostrar qual é a aplicação que a gente vai usar e como você vai rodar essa aplicação. Então se você não assistiu os vídeos anteriores que eu falei sobre BDD, sobre o projeto que a gente vai criar, a arquitetura do projeto, é importante que você assista, eu vou postar esses vídeos para que você possa acompanhar e se você não se inscreveu, se inscreve para você acompanhar todo esse processo que a gente está fazendo, que é bem importante que você consiga acompanhar isso. Bom, então vamos começar? Então eu tenho aqui um projeto que eu chamei BDD Automation API e a minha branch main, né? Eu não estou chamando minha branch mais de master, eu estou chamando de main, né? Que é a minha branch principal. E uma coisa que eu queria dizer é que o código em si eu vou escrever todo em inglês, como eu já falei em alguns vídeos, mas pode ser que alguém não tenha não tenha visto esse vídeo específico, eu vou fazer o código em inglês. Minha explicação vai estar em português, a documentação, o readme, né? Que é o leia-me, ele vai estar em português também, vou fazer nos dois, mas o código em si vai estar em inglês. Por que eu estou falando isso, né? E é importante dizer também que os arquivos feature file do BDD vão estar em português também, porque é para mapear um negócio, eu acho que faz sentido colocar em português. Mas por que o código? Porque o código, naturalmente, ele já tem que estar em inglês, né? Você tem palavras-chave do código que você tem que usar em inglês, então, particularmente, eu acho estranho essa mistura. A PetStore, o que a gente vai usar também, que é uma loja de animais, ela está toda em inglês também, né? E se você não tem inglês, eu acho que é importante que você comece a se acostumar com isso, porque livros novos, artigos novos, tudo que é novo está em inglês. E se você espera a tradução, então, você já vai ler aquilo anos depois de que aquilo já foi feito, um ano, dois anos depois de que aquilo já foi lançado. Então, se você consegue ler em inglês, você já pega isso logo de cara. E se você consegue ouvir, você vai poder ver um vídeo, poder ver uma apresentação, você vai poder ver um treinamento, que tem muita coisa interessante em inglês também. Eu posto esses vídeos em português e em inglês. Então, você pode ouvir em português e ouvir em inglês, que é basicamente a mesma coisa, tá bom? Tá, então, vamos começar. Eu tenho esse projeto, eu vou postar o vídeo aqui em cima de como eu criei esse projeto. Eu já tenho um vídeo de uma outra explicação que eu fiz, de como você cria o projeto do zero. Eu já tenho um projeto aqui. Então, esse projeto, o que é que ele tem? É um projeto básico, né, do Gradle. E no vídeo eu mostro como é que você cria esse projeto. Ele tem aqui minha dependência, meu arquivo .gradle, né, eu tenho a minha pasta app. E essa pasta é criada com a versão nova do Gradle, que ele agora cria uma pasta app. Então, você pode ter múltiplas apps no mesmo repositório e você pode ter uma app e uma biblioteca também, tá? Então, que essa biblioteca vai servir para outras coisas, para a sua aplicação e para outras aplicações. Tá, então, aqui só tem um projeto e não tem, não tem, só tem uma aplicação e não tem, é, biblioteca, tá? Então, eu tenho esse arquivo aqui, que ele já só tem um plugin do Java, ele tem o repositório do Maven, que o Gradle usa Maven, o repositório do Maven, e o Java, a versão, dizendo que é o versão 14. Você poderia usar a outra versão, mas, né, instale a 14. De dependência, a gente tem a dependência do Jackson, que é a dependência que vai permitir a serialização e disserialização. A gente tem a dependência do Cucumber, as duas dependências necessárias para o Cucumber, Cucumber, que é para o Java e para o JUnit. Estou usando o JUnit 4, tá? O que o Cucumber, ele foi feito para o JUnit 4. Tem o JUnit 5, mas o que o Cucumber ainda não foi atualizado. Você consegue usar, mas ele não funciona tão suave assim, então, por isso que eu estou usando o JUnit 4. E você tem aqui a dependência também do REST Assure, que é o que a gente vai usar para os nossos testes. Você vai notar que eu estou usando esse mais aqui. O que é que esse mais quer dizer? Que eu vou usar qualquer versão. A versão mais nova que tiver, meu projeto sozinho vai atualizar e pegar aquela nova versão. Por que eu não uso mais nas outras? Porque qualquer uma dessas outras, tanto essa ou essa, pode ter uma mudança que quebre minha aplicação. Então, se eu troco da 4 para 5, pode ser que tenha coisas que foram paradas de usar, que foram deprecadas, né? Então, isso pode quebrar. Se eu altero da 3 para 4, também pode ter coisas que mudou. Essa aqui é uma mudança minoritária e que não tem problema, tá? E de onde é que eu peguei isso, tá? Antes de eu mostrar de onde é que eu peguei isso, vamos ver como é que está o projeto aqui, né? Quando eu criei o projeto, você já tem uma aplicação, um teste e você já tem umas tarefas, né? Digamos assim, uns jobs, uns tasks. Então, se eu faço Gradle Tasks, você vai ter todas essas tasks de graça, tá? E eu sempre uso o Gradle Wrapper, que é... não estou usando o Gradle instalado, estou usando um script do Gradle, que ele vai identificar qual é a versão do Gradle que você deveria ter no seu projeto. E se não tiver, ele já instala, ele já faz várias coisas aí para você, tá? Então, esse teste, vamos ver se ele está quebrando. Eu tenho aqui esse teste, que eu só estou dizendo que 1 é igual a 1 e que isso tem que ser verdadeiro. Então, se eu coloco 1 igual a 2, ele vai falhar porque 1 não é igual a 2. Ótimo. Então, eu tenho um teste falhando, só para garantir que meu script, minha tarefa está funcionando. Ótimo. Então, vamos ver de onde é que eu tirei essas dependências, né? Porque eu acho que é importante você conseguir achar as dependências por si só. Eu tirei essas dependências da própria documentação do QCAMBER. Você vai ver aqui que tem várias versões do Gradle e você pode usar de diversas formas, mas se você está na versão mais nova, né? Desculpa, essa aqui, a 5 ou a mais nova, é dessa forma que você está usando. Então, eu estou usando a versão 6.8.1, 6.8.1 e eu estou colocando qualquer coisa aqui na 6.8.1. É 6.8 qualquer coisa, tá? E de onde é que eu tirei isso? De onde é que eu tirei quais são essas versões? Como eu falei, ele usa o repositório do Maven. Então, é esse o repositório do Maven, mvnrepository.com. Você pesquisa e você vai ter aqui as suas versões. Então, aqui eu tenho o Java, JVM Java e você vai ver aqui que tem as versões 6.8.2, 6.8.1. Quando tiver 6.8.3, meu projeto vai pegar automaticamente. Mesma coisa para a versão do JUnit, tá? Então, 6.8.2 também. Eu tenho o REST Assure, que eu posso pesquisar aqui, e eu tenho a versão do REST Assure. E também 4.3.1, e eu coloquei só 4.3. E também tem a versão do Jackson, Jackson Data Bind. Então, você vai notar uma coisa na versão do Jackson. Tem essa versão RC. RC significa Release Candidate, que é um candidato, é uma versão candidata. Então, quer dizer que é uma versão não estável. Por isso que eu não usei a 12 ainda. Eu estou usando a 11, porque eu não quero colocar a 12 e colocar uma versão não estável ainda, tá? Ótimo. Então, é só você usar o repositório do Maven para você saber quais são as versões mais novas que tem e você toma a decisão de qual versão você vai usar, tá bom? Ótimo. Então, vamos falar agora de versões do Java, tá? Então, eu deixei várias versões do Java e a gente vai usar a 14, tá? E eu uso uma biblioteca chamada SDKman, que ela permite que você tenha várias versões do Java na sua máquina. Então, se eu faço SDKlist Java, você vai ter todas as versões do Java aqui, tá? E aqui eu tenho as que estão instaladas nas minhas máquinas ou não. Enfim, você tem várias versões aqui, tá bom? Então, você pode instalar qualquer uma dessas e eu recomendo instalar a 14, tá? Não porque a 15 não funciona mais, porque eu comecei o projeto no 14. E tem um detalhe específico que esse arquivo SDKman, ele tem uma possibilidade de você configurar automaticamente a versão. Então, tem esse arquivo SDKmanRC que eu coloco qual é a versão do Java que eu estou usando, que é essa versão específica. Então, se você já tem essa versão, quando você entra no projeto, ele automaticamente vai configurar para aquele projeto usar aquela versão. Então, você pode ter projetos com diferentes versões do Java e quando você tem esse arquivo, ele vai saber entrar nas versões e você não precisa se preocupar em estar fazendo isso na mão, tá bom? Ótimo. E agora, como é que a gente vai fazer para instalar o projeto, tá? A gente vai usar o Swagger Pet Store, que é uma aplicação, uma API do Swagger. E essa aplicação, você tem a versão demo deles, que poderia ser usada, a gente poderia estar usando essa versão. Mas eu usar essa versão quer dizer que eu estou usando a versão que todo mundo na internet está usando também. Então, pode ter inconsistência. Eu posso criar um animal e alguém deletar. Já vem com vários animais também e alguém pode já ter deletado isso. Pode estar em manutenção, pode sair do ar. Então, tem várias coisas que podem ocorrer que eu não quero usar essa versão daí, porque vai ser uma versão instável. E a versão local permite que eu tenha mais controle sobre os dados. Eu vou preferir ir para isso, tá bom? Então, como é que a gente instala? A gente vai usar o Docker. Então, você deveria ter instalado no seu computador o Docker Desktop, tanto para Windows quanto para Mac. Tem esse Docker Desktop. E para Linux, tem o Docker do Linux também. Mas, se você é usuário e usuária Linux, você não vai ter grandes problemas em instalar isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, como é que eu sei o que é que eu tenho que instalar, né? Então, o que é que eu tenho que rodar? Vamos ver aqui um comando que ele usa aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu browser. Você vê aqui que eu não preciso usar esse comando aqui, que se eu não acho, aqui seria para baixar a imagem. Mas, se eu rodo esse e a imagem não está no meu computador, ele já instala, tá? Então, ele já baixa. Então, como é que seria isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, eu digo qual é o nome da loja, né? Esse vai ser o nome que vai estar na minha máquina. Eu digo que ele quer ser Detachable, que é ele vai liberar meu terminal. E a porta é 8080, 8080. O que é que isso quer dizer? Que é 8080 na minha máquina, na minha máquina que está rodando. E 8080 no container. E aqui é onde está a imagem que ele vai baixar. A gente vai usar esse comando, mas a gente vai mexer um pouquinho nele. Porque eu não quero rodar de algumas formas que está aí, tá? Então, deixa eu limpar aqui. Eu vou rodar esse comando aqui, tá? Então, eu estou dizendo que o nome é PetStore, porque eu quero um nome mais simples. E isso é o nome que vai ser na minha máquina local. Eu não coloquei o Detachable. E a porta, eu quero que seja 12345. Porque a porta 8080 é uma porta muito comum. E aí, eu posso ter conflitos na minha máquina. Eu posso perder tempo, porque eu não sei de onde está vindo esse conflito. Então, eu prefiro colocar na 12345, porque é uma porta que não é comum, tá? É comum para aplicações que vão rodar local. E é esse o caso, tá? Vai mapear na 8080 no container, porque não me importa. O container só está sendo usado pela PetStore mesmo. E aqui, igual, de onde ele vai pegar essa imagem. Quando eu dou Enter, ele não achou a imagem, ele vai baixar a imagem. Você vê que a beleza do Docker, ele já achou alguma coisa aqui, porque são recursos compartilhados. E ele disse que já existe, eu não preciso baixar. Então, ele já baixou, e aqui ele já está rodando a aplicação. Se eu venho aqui em localhost 12345, eu já tenho a aplicação rodando aqui. Essa aqui é a aplicação compartilhada. E essa aqui é a aplicação local. Perfeito. Ótimo. Então, vamos olhar um pouco mais esse comando, tá? Então, eu parei a aplicação, mas se eu faço Docker FPS para listar, ela não está, tá? Mas eu tenho que, se eu quiser rodar de novo, eu tenho que deletar esse container que eu subi. Então, eu tenho que fazer Docker RM PetStore, certo? Então, eu deletei esse container. Se eu faço Docker Images menos A, deixa eu fazer, deixa eu rodar o comando de novo e colocar o menos D. Então, agora ele rodou a aplicação, a aplicação está aqui. Porém, ele não trava no terminal, eu libero o meu terminal. Mas aí, como é que eu faço agora? Se eu faço Docker PS, eu vou ver que a aplicação está aqui. Eu tenho o nome do container e eu tenho o nome que eu dei aqui para acessar ele. Então, eu posso fazer um Docker Stop PetStore. E ele já parou, certo? Eu posso, inclusive, deletar esse container. Deletei o container. Mas a imagem continua. Docker Images menos A para listar todas as imagens. Você vê que eu tenho várias imagens. Tem coisas pessoais e coisas do trabalho. Você vê que tem o WordPress, tem o MySQL, tem o MariaDB, o Ubuntu, tem um monte de coisa, tá bom? E aqui você vai ver essa aqui também, que é justamente a que a gente baixou, tá? Você vai ver que é a versão Unstable, que é a versão mais nova. A gente vai colocar na Unstable. Então, ele já tem essa imagem. Então, quando eu rodo o Docker Run de novo, ele não vai baixar. Ele simplesmente vai usar a que está aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui agora uma aplicação local, onde eu tenho um total controle para a gente usar e a gente brincar com isso. O que é muito importante, porque a gente não depende de nada externo. Só depende de nós mesmos, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um legal. Se inscreve para você receber o que vai vir mais para frente. No próximo vídeo, a gente vai fazer o nosso primeiro teste usando o Cucumber, tá bom? E começar a montar esse nosso projeto. Então, vai ser bastante interessante, tá bom? Então, é bem importante que você consiga acompanhar e se inscreva. Marca o sininho para que você receba as notificações dos vídeos, tá bom? Muito obrigado. Marca o sininho para que você receba as notificações dos vídeos, tá bom?